O município de Oliveira do Hospital quer continuar a ser amigo dos estrangeiros que residem no Conselho. Depois de um primeiro encontro, a autarquia realizou mais uma reunião para recolher sugestões e apelar à participação dos cidadãos de outros países na comunidade oliveirense. A intenção é fazer-se um pleno de ação que se concretiza e que tem um objetivo fundamental, que é a inclusão destes nossos cidadãos do mundo, que vivem no Conselho de Oliveira do Hospital, para terem uma integração plena. Eu gostaria muito de ver muitos estrangeiros destes, inclusive, a participarem na Universidade Sénior, que é um projeto extraordinário que decorre em Oliveira do Hospital. Tenho visto a alegria das pessoas que frequentam a Universidade Sénior, é prazo-me registar esse facto e, por isso, também os desafiei a participarem na Universidade Sénior, não só a serem alunos nas áreas do português, mas também a serem professores nas áreas que as dominam, porque há aqui homens e mulheres que têm grandes percursos profissionais nos seus países e que nós devemos aproveitar em termos de potencialidades. Eu acho que é uma boa iniciativa, eu acho também que é necessário, porque há muitos estrangeiros que não sabem o que se acontece, etc. Também há muitos que precisam se caixar sobre o facto que elas não sabem e essa é uma boa iniciativa, porque as pessoas que são mesmo interessadas, elas podem saber tudo que isso acontece e podem ter influência, eu acho que é perfeito. A relata a quantos anos é que vive cá, já em Portugal? 26 anos. Para mim, acho que é muito bom, porque muitos, muitos de nossas propostas já estão no caminho e isto acho que é muito bom, muitas coisas que pensámos, que perguntámos, já estão no caminho, inicialmente, mas já estão no caminho, muito bom. Isto, sou mesmo surpreendido, positivamente. E hoje está há quantos anos é que está cá? Há 17 anos estou em Portugal, há mais de 17 anos. Tem um parque de campismo, não é? Tenho um parque de campismo, tenho a minha família, tenho a minha vida cá. Lá na Bérsica já não tenho nada. Estou tudo bem entregado aqui e estou contente de viver em Portugal. O projeto do Oliveira do Hospital Friendly Municipality, ou seja, do município amigável para a comunidade estrangeira, tem vindo e crescendo. Começou com o primeiro fórum, onde juntámos toda a comunidade que quis participar. Essa comunidade organizou-se em grupos temáticos e hoje apresentaram aqui as conclusões do debate que foram fazer nos vários grupos temáticos, na área do turismo, na área do ambiente, na área da língua e cultura, na área das atividades de integração cívica. Portanto, temos hoje aqui um grande manancial de propostas que agora têm que ser afinadas para um plano de ação que precisam de planos de ação setoriais, nas várias áreas, e que têm que ser priorizadas porque há aqui propostas boas que são para levar por diante e haverá outras que precisam de maior maturação e precisam de mais tempo para ser executadas. Por exemplo, na área do turismo apareceram aqui boas propostas. Nós estamos a falar de uma rede de operadores turísticos, e alguns deles têm serviços turísticos de Oliveira do Hospital, são uma fonte fantástica, quer de captação de novos visitantes e turistas para Oliveira do Hospital, e são também fornecedores de serviços turísticos de qualidade bastante apelativos. Câmara Oliveirense quer residentes estrangeiros no Conselho mais ativos na comunidade local. Obrigado. Obrigado. Obrigado.